Salve, salve família vascaína Bem vindos ao canal Vasco Torcedores Eu sou Bruno Machado E venho trazendo mais esse vídeo informativo Em forma de podcast Para ser bem rápido e breve Então essa aí é a notícia Não é brincadeira Já é oficial Está na página do Vasco Está anunciado no GE também Vasco anuncia a contratação Do volante Romulo Isso aí é para duas horas atrás Nessa terça-feira Dia 13 de 4 de 2021 O Vasco anuncia a contratação Do volante Romulo Aos 30 anos O jogador assinou até o 31 de dezembro Contrata até 31 de dezembro Trata-se do sétimo reforço Para a temporada Romulo Acredita o seu januário Foi campeão na Copa do Brasil em 2011 Antes de retornar ao Vasco Defendeu o time chinês Vamos lá Algumas palavras que o Romulo Deu agora em declaração oficial Ao Vasco Então eu vou ler essa nota Para vocês Espero que o podcast fique muito mais rápido De fazer isso Vamos lá o que o Romulo disse Abre aspas Não tenho palavras Para agradecer ao clube Por essa nova oportunidade Lá atrás Quando estava no porto De Caruaru O Vasco me descobriu Apostou em mim Acreditou no meu potencial E agora está novamente Abrindo as portas As portas para mim Se conseguir conquistar coisas grandes No futebol Disputar Disputar Olimpíada Chegar na seleção brasileira Jogar na Europa E ajudar a minha família Foi por conta do Vasco Viver momentos incríveis aqui dentro Aquela recepção Depois do título da Copa do Brasil Jamais saiu da minha cabeça Vai ser um prazer imenso Vestir a camisa novamente Também não vejo a hora De pisar em São Januário E sentir o calor Da torcida vascaína Estou voltando Para a minha verdadeira casa E me sinto extremamente feliz Por isso Disse Romulo Ao site oficial do Vasco É isso aí Família vascaína Vamos lutar de volta Não vou dar a minha opinião aqui O que que eu vou deixar Essa parte aí Para vocês aí No comentário Não esqueça nunca De ouvir o podcast Até o final Que é muito importante E vamos lá Para a fórmula de contrato Do Romulo com o Vasco Segundo o comunicado do Vasco Romulo firmou um contrato De produtividade E um salário fixo Abaixo dos pradores tradicionais Anota e forma ainda Que existe um acaso Que garante ao clube Remuneração 20 vezes maior Do que o salário fixo Em caso da saída Para o exterior Tá bom Então vamos lá Para quem não conhece A ficha técnica Até assim De origem do jogador Rômulo natural de Picos No Piauí Rômulo iniciou sua trajetória No porto de Caruero De Pernambuco Clube para o qual Disputou três edições Da Copa São Paulo De futebol júnior Foi contratado em 2009 Para defender o time Sub-20 do Vasco Não demorou muito Não demorou muito Para se destacar E foi um dos principais Nomes da conquista Do torneio OPG No mesmo ano E o campeonato Carioca Em 2010 Com oito gols Em 106 partidas Lembrando que O Rômulo é um volante Teve ainda Passagem pela seleção Brasileira Sub-23 Em 2012 O Vasco Vendeu o Rômulo Para o Spartak Moscou Cubricol ficou Até 2017 A negociação Foi De pouco mais De 20 milhões Ele está contratado Ele foi contratado Pelo Flamengo Mas a passagem Foi muito De muita contestação Antes de ir para a China De ir para a China Esteve emprestado Ao Grêmio Equipe na qual Também não conseguiu Se firmar Ao ponto O ponto alto Um belo gol No clássico Contra o Internacional De 2019 Na arena Vencida pelo time Tricolor Por 2 a 0 Essa é a informação De primeira mão Para você Que é escrita Do canal Vasco Torcedor Todas as informações Toda a fórmula De contrato Anunciado Já Rômulo O mesmo Rômulo De 2011 Da Copa do Brasil Está de volta Ao Vasco Deixe seus comentários A família Vascaína O canal Não é nada Sem os comentários De vocês Valeu Deixe os comentários Compartilhe o vídeo Valeu É sempre bom Deixar o sininho De notificações Ligados Está vendo aí O horário Que o Vasco Tem apresentado Os jogadores São sempre Assim Nove horas da noite Dez Um horário esquisito Nem sei por que isso Mas deixa o sininho Ligado aí Que eu passo Esse podcast Rápido Para vocês De manhã E de manhã Eu tenho ido Lá em São Januário Apesar de ter chovido Muito hoje Não deu para produzir Muito conteúdo Entendeu Internet muito fraca Etc e tal Mas espero que vocês Tenham gostado Desse podcast Para mais notícias Acesse a página Vasco Torcedores Oficial Instagram Vasco Torcedores Oficial Nosso Tik Tok Que é mais história Do Vasco Tik Tok Vasco Torcedores Oficial E seja membro Do nosso grupo No Facebook Que está no link Da descrição Não paga nada Para ser membro É só você solicitar Entrar no link Solicitar Que a gente aprova Valeu família vascaína Quem quiser um salve Deixe aí No comentário Que eu vou estar anotando E mandando um salve Em breve A gente está de volta Um grande abraço Saudações vascaínas E fui